Sabe, hoje na escola de manhã, as minhas que são googleadas estavam quase na minha frente. Perguntei se elas queriam fazer a lição que era pra fazer em grupo na minha casa. E elas responderam bem desse jeito. Não vamos ficar com você, cabelo de fogo. Eu corri para o banheiro. Só queria falar com a minha melhor amiga. Chorei e o que me deixou mais triste, porque elas me chamaram de cabelo de fogo. Super bem, mas todos nós devemos respeitar as pessoas que querem nos ajudar.